Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui comunicar o cancelamento do Carnaval 2024, mas faço questão de estar aqui para explicar os motivos para todos vocês. Em 2023, nós observamos uma queda na arrecadação municipal. A Prefeitura enfrentou uma perda total de repasses que ultrapassou R$ 1,5 milhão. Este ano já temos uma previsão de perda de R$ 500 mil em recursos relacionados ao Fundo Nacional da Educação. Entendemos a importância cultural do Carnaval, mas neste momento optamos pela responsabilidade administrativa e que continuaremos apoiando a cultura com o CEM. Conseguimos verbas parlamentares para construir a nova ponte e também para pavimentar a Avenida Antártica, mas o valor não é suficiente para a totalidade das duas obras. Nós teremos que contribuir à Prefeitura com contrapartida R$ 500 mil. Então, neste sentido, nós cancelamos o Carnaval e com a verba que nós faríamos, o Carnaval, nós vamos dar a contrapartida para a ponte e para a Avenida Antártica. E não paramos por aí. Nós precisamos terminar a Praça do São João, terminar a Praça do CDHU, Barro Bela Vista e ainda vamos pavimentar a Vila Freire. Nós temos quatro grandes obras sendo realizadas no município, simultaneamente. Todos sabem que lá na Praça João Paulo II tem o ESF, que está em fase final, que é o prédio da Estratégia Saúde da Família. Nós temos, atrás da Câmara, uma nova creche escola que, com a graça de Deus, está subindo rapidamente. Temos também uma nova e moderna escola municipal e 50 novas casas do CDHU que irão abrigar 50 famílias de nossa cidade. Então, nesta hora, por responsabilidade administrativa e fiscal, eu fiz questão de estar aqui e declarar para vocês o motivo. Porque, no final, nós temos que administrar juntos. Desejo um ano cheio de realizações e um futuro mais próspero para a nossa cidade. Um grande abraço a todos.